O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, eles têm por função organizarem as eleições nesse período. Então são eles os executores de todo o processo eleitoral nesse período de vigência das eleições. No entanto, fora desse período, esses dois tribunais, os regionais que têm em cada um dos estados da federação, e o Tribunal Superior Eleitoral, que tem sede em Brasília, eles têm as funções de fiscalização da legislação eleitoral e de aplicação da legislação eleitoral. Eles que definem os critérios de ineligibilidade dos políticos, de cassação de mandatos, de apuração de eleições, de resultados, de diplomação dos eleitos. Ou seja, é a gestão jurídica de todo o processo eleitoral e do que está correlacionado a essas questões durante o processo de eleição.